Olha aí gente, estou eliminando tudo quanto é torneira de aço dentro de casa Fui tirar, o parafuso quebrou, aquela enferruja E outra, se a sua água não estiver dando vazão Olha como é que está de ferrugem dentro disso daqui, está fechado Não tem nem como passar água aqui Então isso aqui estava no vaso, o vaso não estava enchendo rápido Eu não sabia o que era, demorando a encher Olha aí o que é, entendeu? Eu troquei minhas torneiras, tudo para de plástico Não uso mais esse negócio de ferro aqui não Olha aqui, plástico, está vendo? Aqui eu troquei agora, estou numa bagunça danada, não estava saindo nada de água Olha, está desligado lá em cima, agora está saindo água Desliguei para mexer aqui na do vaso Está demorando a encher o reservatório do vaso É porque não está dando para ver direito, mas aqui dentro Quer ver o negócio aqui? Quer ver? Olha só, hein? Isso aqui é uma porcaria Não compra esse canto de ferro mais não Às vezes você fica procurando um problema aqui Tira uma cascona Está cheio de sujeira lá dentro Olha lá, dá para você ver Meu dedo Quer dizer O ferruge da água faz A água faz enferrujar essa ferragem E não passa água Então quer dizer Às vezes você acha que o problema é no vaso ou na caixa Entendeu? E essa questão aí Fica ruim, tá? Fica ruim que você não ache o problema Você procura, procura, procura E ele estava na parte daqui, ó Na parte de dentro Nem na parte do vaso não era Aqui também tem um filtro, né? Que você pode limpar Aqui, ó Esse filtro aqui você vai limpar de vez em quando Esse aqui tem uma sujeirinha Eu vou limpar Mas o grande problema estava aqui, ó Estava aqui, ó Na saída do canto Então quer dizer É complicado Eu estou te trocando tudo Coloquei plástico aqui Plástico aqui Se você comprar de ferro Esquete, você vai perder Até essa parte aqui que eu tinha colocado de ferro Não estava enroscando Não estava dando rosca É... A água pingava Coloquei tudo de plástico Não coloco mais nada de ferrage Ah, torneira bonita Eu prefiro a simples de plástico Você quebrava lá e compra outro É muito melhor assim